Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá, hoje falaremos sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização que ocorre anualmente e tem como objetivo alertar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde, especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento começou em 2003, na Austrália, com a criação do Movember, uma junção das palavras mustache, bigode, e november, novembro. Desde então, essa campanha se espalhou por todo o mundo, e hoje é uma das maiores iniciativas voltadas à saúde do homem. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. Apesar disso, ainda há muita desinformação, preconceito e até medo de realizar exames de prevenção, o que torna o Novembro Azul uma campanha essencial para salvar vidas. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma doença caracterizada pela multiplicação desordenada das células da próstata, uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Essas células anormais podem formar um tumor, que em casos mais graves pode se espalhar para outros órgãos, gerando metástases. A próstata está localizada logo abaixo da bexiga e à frente do reto, e tem como função principal produzir o líquido que compõe o sêmen. Na maioria dos casos, o câncer de próstata se desenvolve de forma lenta, o que torna possível diagnosticá-lo e tratá-lo antes que apresente maiores complicações. Entretanto, a falta de sintomas em estágios iniciais faz com que muitos homens só descubram a doença em fases mais avançadas. Prevenção do câncer de próstata Prevenir o câncer de próstata começa com a adoção de hábitos saudáveis, como manter uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras, praticar atividades físicas regularmente, evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar. Além disso, realizar exames preventivos a partir dos 50 anos é uma das melhores formas de detectar a doença em seu estágio inicial, quando as chances de cura são maiores. Para homens com histórico familiar de câncer de próstata ou para homens negros, que apresentam maior risco de desenvolver a doença, a recomendação é iniciar os exames preventivos aos 45 anos. Fatores de risco Diversos fatores podem aumentar o risco de desenvolver câncer de próstata, entre eles. Idade – A maioria dos casos de câncer de próstata é diagnosticada em homens com mais de 65 anos. Histórico familiar – Homens que têm parentes de primeiro grau, pai ou irmãos, com câncer de próstata possuem maior risco de desenvolver a doença. Raça – Homens negros têm mais chances de desenvolver câncer de próstata e, em muitos casos, apresentam tumores mais agressivos. Alimentação – Uma dieta rica em gordura e o consumo excessivo de carne vermelha podem aumentar o risco de câncer de próstata. Sedentarismo – A falta de atividade física regular também está associada ao aumento do risco de desenvolvimento da doença. Diagnóstico – O diagnóstico precoce é a chave para aumentar as chances de sucesso no tratamento do câncer de próstata. O exame mais conhecido é o toque retal, que permite ao médico avaliar possíveis alterações na próstata. Outro exame importante é o PSA, antígeno prostático específico, que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata no sangue. Se houver alterações no toque retal ou nos níveis de PSA, exames complementares, como biópsias e exames de imagem, podem ser realizados para confirmar a presença do câncer. Prognóstico – Prognóstico. Quando o câncer de próstata é diagnosticado precocemente, as chances de cura são bastante altas. Em casos avançados, o tratamento pode ser mais complexo, mas ainda existem opções eficazes para controlar a doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O prognóstico depende do estágio em que o câncer é descoberto, da idade do paciente e de outros fatores, como a presença de doenças associadas. Tratamentos. O tratamento para o câncer de próstata pode variar de acordo com o estágio da doença, idade do paciente, estado geral de saúde e preferência pessoal. Entre as opções de tratamento estão Vigilância ativa. Em casos de tumores de crescimento lento em pacientes mais velhos, o médico pode optar por acompanhar o tumor sem iniciar tratamentos agressivos imediatamente. Cirurgia. A remoção da próstata, prostatectomia, é indicada para casos em que o câncer está restrito à glândula. Radioterapia. A radiação pode ser utilizada para destruir as células cancerígenas, tanto em casos de câncer localizado quanto em casos mais avançados. Terapia hormonal. Essa abordagem reduz os níveis de hormônios masculinos do corpo, que podem estimular o crescimento do câncer de próstata. Quimioterapia. Geralmente indicada para casos avançados, a quimioterapia utiliza medicamentos para destruir as células cancerígenas. Curiosidades. O câncer de próstata é mais comum em países desenvolvidos, onde a expectativa de vida é mais alta e os hábitos alimentares são menos saudáveis. Apenas cerca de 10% dos casos de câncer de próstata são atribuídos a fatores genéticos. Apesar de o câncer de próstata ser mais comum em homens idosos, jovens também podem ser diagnosticados, embora isso seja raro. Os homens que praticam atividades físicas regularmente têm até 40% menos chances de desenvolver câncer de próstata, vencendo a timidez e o preconceito. É comum que muitos homens sintam vergonha ou desconforto ao realizar o exame de toque retal, o que pode atrasar o diagnóstico e o início do tratamento. Vencer essa barreira é fundamental para a saúde. O toque retal é um exame rápido, seguro e que pode salvar vidas. É importante lembrar que cuidar da saúde é um ato de coragem e responsabilidade. Muitos homens ainda evitam ir ao médico por preconceito ou desinformação, mas é preciso mudar essa mentalidade. O câncer de próstata não escolhe vítimas, e quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de cura. A campanha do Novembro Azul tem justamente esse propósito, desmistificar o exame e incentivar os homens a cuidarem da própria saúde. Frases motivacionais para a saúde e conscientização. Cuidar da saúde é o maior gesto de amor próprio que você pode ter. O câncer de próstata pode ser vencido com o diagnóstico precoce. Não espere o tempo passar. Superar o medo é o primeiro passo para uma vida mais longa e saudável. O toque retal salva vidas. Faça os exames e viva mais. A prevenção é sempre o melhor remédio. Cuide-se, visite seu médico regularmente. Conclusão. O Novembro Azul é mais do que uma campanha de conscientização. É um convite para todos os homens refletirem sobre a importância de cuidar da saúde e realizarem os exames preventivos, especialmente o toque retal e o PSA. Quanto mais cedo o câncer de próstata for detectado, maiores serão as chances de tratamento e cura. Não deixe o preconceito ou a vergonha colocar em sua saúde em risco. Lembre-se, vencer o câncer de próstata começa com a informação e com a atitude de cuidar de si mesmo. O diagnóstico precoce salva vidas. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Agende sua consulta e faça seus exames. Novembro Azul é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata. A detecção precoce e exames regulares são fundamentais para a saúde masculina. Fatores de risco incluem idade, histórico familiar e estilo de vida. Sintomas como dor e dificuldade para urinar não devem ser ignorados. Alimentação saudável e atividade física podem beneficiar a próstata. Sobreviventes compartilham suas histórias de luta e superação. Campanhas e eventos ajudam a espalhar a conscientização. Apoie a causa e compartilhe informações com amigos e familiares. O apoio familiar e comunitário é essencial nessa jornada. Homens, cuidem de sua saúde e façam exames regularmente. Novembro chegou, atenção é total, cuidar da saúde é essencial. A prevenção é o primeiro passo, proteger a vida, manter o compasso. Câncer de próstata é hora de falar, visitas ao médico vão te cuidar. O exame é simples, não há o que temer, a saúde é o que temos que defender. Homens atentos, vamos nos cuidar, prevenção é o caminho a trilhar. Vencer o medo, superar o preconceito, cuidar de si é um ato de respeito. Fazer o exame é essencial para viver bem de forma natural. O diagnóstico precoce é a solução para manter a vida em condição. A saúde do homem é fundamental, cuidar do corpo é algo vital. Vamos juntos nessa missão, proteger o futuro com prevenção. O câncer é sério, não podemos negar, mas com prevenção dá pra evitar. Visite o doutor, faça o seu papel, pois sua saúde é seu maior troféu. A vida é preciosa, cuide com carinho, faça o exame, siga o caminho. É só um momento para se cuidar, o futuro agradece ao se preservar. Novembro azul nos faz lembrar, que o homem também deve se cuidar. Saúde é força, saúde é bem, valorize a vida, cuide-se também. O câncer de próstata podemos vencer, com exames regulares isso vai acontecer. A prevenção é nossa proteção, cuidar de si é a melhor decisão. Então homens, agora é hora de agir, com saúde em dia vamos prosseguir. Novembro azul é nossa lição, prevenir o câncer é a solução. A prevenção é o melhor caminho, cuidar de si não é sozinho. Com apoio e amor podemos vencer, novembro azul nos faz entender. Novembro azul, para se conscientizar. Novembro azul, câncer de próstata eliminar. Novembro azul, para a saúde cuidar. Novembro azul, para a vida festejar. Novembro azul, para a vida festejar. Faça seus comentários. Inscreva-se no canal. E deixe seu like. Obrigado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais.